Olha, se você costuma acompanhar o noticiário, deve ver quantos casos de violência contra a mulher, como esse que eu acabei de noticiar, a gente mostra aqui. Isso também está relacionado com a quebra da barreira do medo. Quanto mais mulheres denunciam, mais é possível fazer por elas. E em Tu, as vítimas de violência doméstica e familiar agora têm um espaço criado para proporcionar acolhimento e também o suporte necessário para reestruturar a vida. Vamos ver. O espaço está pronto para receber mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. É a primeira casa de apoio criada em Itu. O local tem capacidade para acolher 10 mulheres com filhos. Inicialmente, elas poderão ficar na casa por um período de três meses, mas isso vai depender da avaliação da equipe de assistência social do município. As vítimas serão encaminhadas pela rede de apoio da cidade. Essa mulher, ela pode ir para o CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ela pode chegar nessa casa através das unidades de saúde ou através do atendimento da GCM ou da Polícia Militar. O objetivo é oferecer um espaço seguro para as mulheres saírem do ciclo de violência, uma vez que mais da metade dos agressores são os próprios maridos ou companheiros, conforme a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. Quem for acolhido aqui tem a chance de buscar uma nova vida com o apoio de uma equipe de profissionais. No período em que as mulheres vão ficar aqui na casa, elas vão receber suporte psicológico, orientações de saúde e jurídicas, acompanhamento para os filhos, além da oportunidade de terem acesso à capacitação profissional por meio de um centro do município. Uma forma de garantir autonomia financeira para as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Segundo a Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social do município, casos de violência têm aumentado na cidade, principalmente nos meses iniciais deste ano. A preocupação com a proteção às vítimas motivou a abertura da casa, que fica num local sigiloso e monitorado por câmeras de segurança 24 horas por dia. Além disso, quando alguma vítima for abrigada, uma agente da Guarda Civil Municipal vai ficar no imóvel. O ideal seria que o espaço sempre estivesse vazio, mas diante da realidade que muitas mulheres enfrentam, a Casa de Apoio vai oferecer algo fundamental, acolhimento. Eu vejo que é libertador. A mulher que consegue sair de uma relação abusiva é ter direito à liberdade, é ter direito à vida. Então, esta casa pretende dar esse suporte para que ela tenha esses direitos garantidos. Muito importante esse espaço para atender essas mulheres vítimas de violência.